Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Vanessa Barroso, que é a chefe da nona zona eleitoral aqui de Três Lagoas e vai conversar com a gente a respeito das eleições, né? Afinal, nós estamos num ano de eleições e nós vamos saber agora como que está a movimentação no cartório, quais são os procedimentos, como será o processo de votação em Três Lagoas. Vanessa, bom dia, obrigada pela presença. Bom dia, nós agradecemos a oportunidade, né? Vanessa, como que está o atendimento no cartório eleitoral de Três Lagoas? Hoje vocês estão trabalhando em qual procedimento? Especialmente registro de candidaturas. Já começou a propaganda também, né? Então tem aquelas questões de representação, que também corre, fiscalização. Mas agora o foco é principalmente o registro de candidaturas que está em trâmite e tem um prazo bem curto para julgamento. O cartório ainda não está com atendimento presencial? Ainda não. O presencial ele é excepcional, só nos casos, né, para evitar perecimento de direito e mesmo assim agendado lá com o nosso pessoal. Vocês já receberam as urnas, os mesários já foram convocados, como que está esse processo para as eleições de Três Lagoas? As urnas chegam na semana que vem, né? E os mesários, a gente começou a convocação e esse ano a gente está com uma realidade assim. A gente teve bastante inscrição para a mesária voluntária, né? A propaganda que o TSE fez surtiu um bom efeito. Sim, a gente nunca teve tanto mesário voluntário como agora. Olha! A gente tem mais. Mas por outro lado, a gente está tendo também bastante pedido de dispensa, né? Inclusive gente que sempre gostou de trabalhar esse ano por conta da pandemia. A pessoa preferiu não trabalhar por conta da idade ou por se considerar grupo de risco, né? Mas então a gente está tendo assim que movimentar bastante aquele primeiro edital por conta dos pedidos de dispensa que estão bem constantes. Então eu acredito que até bem próximo da eleição a gente ainda vai estar trabalhando com essa substituição. Quantos mesários serão convocados nas eleições este ano, Vanessa? Mas eu tenho que dar uma olhada na minha fala aqui, né? São muitos mesários, Vanessa? Olha, que são 1.156 mesários. Fora aquele pessoal que ajuda nos corredores das escolas, auxiliam aí o juízo com as atividades afins, né? A gente deve trabalhar com pelo menos 1.300 pessoas aí convocadas para o dia da eleição. Nossa, são bastante, né? Mas você falou que teve bastante número de mesários voluntários. Sim. Mas vocês já conseguiram atingir esse número total ou ainda não de convocações? Todos foram convocados. Aí o que está acontecendo agora é que a gente está tendo bastante pedido de dispensa e aos poucos a gente vai substituindo. Conforme os pedidos vão chegando e a juíza vai atendendo, né? Então a gente vai fazendo as substituições. Entendi. Vanessa, qual é o critério para a pessoa falar, olha, eu não quero trabalhar como mesário. Se eu fui convocada pela justiça eleitoral, como que funciona? Então, esse ano, além daqueles critérios de ser do parentesco com candidato, marido e mulher não podem trabalhar na mesma sessão. São diversas essas questões, assim, de todas as eleições tem também a questão do grupo de risco, né? Se a pessoa demonstra ou se declara grupo de risco, o juiz também está dispensando. E como que vai ser o treinamento para esses mesários, para as pessoas que vão trabalhar, que todos os anos vocês fazem? Isso, está sendo por ensino à distância. Então o TSE fez turmas e já na convocação vai a data que a pessoa deve fazer esse EAD, né? Esse ensino à distância. E tem também a possibilidade da pessoa fazer pelo aplicativo Mesários. Também tem disponível lá. Então está sendo à distância. Exato. E as pessoas que fizeram o cadastro, né? Porque as eleições seriam por meio de urnas biométricas neste ano. Mas aí por conta dessa pandemia decidiu que não, será o que muda, Vanessa? Para nós, nada, né? O que mudou era, assim, a previsão de que quem teve título cancelado, que não compareceu biometria, não votaria. E vai votar. Só que a gente não chegou a votar com biometria, né? Então a gente já usava a apresentação de documento, ainda a identificação documental. E vai permanecer esse ano a identificação documental. Aí por questão de segurança, a pessoa não vai dar, não vai entregar na mão do mesário o documento. Ela vai mostrar, né? Para o primeiro mesário o documento. Uma distância máxima que ele consiga, né? Por conta da pandemia. Isso. Ele procura o nome no caderno. E dita o número do título para o presidente. O presidente digita ali no terminal. E aí ele vai confirmar. Ah, é fulano de tal, é. Então, assim, se por ventura, mesmo quando eu comento, o mesário tiver alguma dúvida sobre a identidade da pessoa, ele pode pedir que ela se afaste um pouquinho, baixa a máscara, porque todo mundo vai ter que usar a máscara dentro do local de votação obrigatório o uso de máscara, né? Então, vai dar uma afastadinha do mesário, baixar a máscara para ele confirmar a identificação. E como vai ser? Porque a gente assina, né? A caneta. Como que vai ser? Caneta e para votar lá. Você mesmo vai ter que votar. A caneta você leva de casa. A campanha é para que a pessoa leve a caneta de casa. Se ela não levar a caneta de casa, vai ter álcool disponível para higienizar a caneta lá. Mas é uma caneta que muita gente vai usar. Se a pessoa leva a caneta de casa, ela está mais segura. E depois do processo de votação? Você vai lá, digitou seu candidato. Vai ter algo limpando para higienizar as urnas ou não? Só o álcool em gel mesmo? O presidente do SES se informou com os sanitaristas, né? Ele formou um grupo de sanitaristas. E daí a conclusão que eles chegaram é que o jeito mais seguro e que o fluxo seguisse bem era de que a pessoa assina, passa o álcool em gel na mão, vai na urna, vota, passa o álcool em gel e sai da sessão. Esse vai ser o fluxo. Entendi. E o horário de votação esse ano também mudou. Será estendido o horário? Estendido para antes, né? Começava às oito, ia das oito às dezessete e esse ano começará às sete. Sete da manhã. E termina que horas? Às dezessete mesmo. No mesmo horário? Então aumentou uma hora. Uma hora é isso? Para antes. Para antes, né? Isso vocês acreditam que vai facilitar? Então, a questão que o TSE tomou sua decisão, né? É pela estatística de que a maioria de idosos vai de manhã. Inclusive, a campanha é para que as pessoas que sejam menores de sessenta deixem para ir das dez em diante. Deixar esse horário aí das sete às dez para esse pessoal idoso e os acompanhantes deles. E como evitar aglomeração no dia da votação, Vanessa? Então, a gente vai precisar muitíssimo da colaboração da população, né? Porque, provavelmente, especialmente nesses momentos aí que o pessoal mais gosta de ir, que é de manhã, vai ter fila, né? Então vai precisar manter aquele distanciamento de um metro. E a gente está pensando, assim, talvez na entrada da escola, deixar o pessoal entrar de pouco no começo. Porque esse começo é que é mais complicado ali, né? Então a gente está conversando com a gente algumas estratégias nesse sentido. Mas o principal é a população colaborar, ter consciência de que tem que ir de máscara, manter um metro de distância, não ficar circulando ali no local, vai lá, entra na fila, vota e vai para casa. Até, assim, não ficar por ali, ah, bebedouro, banheiro, o melhor é usar o de casa, né? Então o indicado é que vá, fique ali na fila, mantenha a distância, de máscara, vote e para casa. Teve alguma mudança em local de votação ou não? Esse ano não teve mudanças. O que vai acontecer é algumas mudanças de sessão por conta desse retorno das pessoas que estavam com o título cancelado. Retornou e daí aumentou bastante o eleitorado e foi redistribuído. Então pode ser que tenha mudado a sessão da pessoa. Então a gente orienta que a pessoa, mesmo que ela tenha o título de papel, que ela baixe o título digital, o e-título. Que ali vai ter todas as informações que ela precisa, de local, de sessão, tudo atualizadinho. Que vai ficar mais fácil para ela ir no lugar certinho para votar.